gente esses cachorros tá tão feliz assim pela chegada de alguém nessa casa vou mostrar para vocês olha lá abano rápido fica todo feliz já tá aqui atrás de mim a hora que a criaturinha entrar ali por aqui no portão vou mostrar para vocês falta pouco falar né Fiona acha bom acha bom acha bom demais quando chega gente principalmente se for ele né Fiona olha aqui até o outro veio que não sai dentro de casa por nada porque esse aqui não sai não gente você veio também e um tem ciúme do outro e agora hein deixa eu chegar perto dele você deixa Fiona ele é pequenininho rastou calma mãe calma mãe tá sujo gente tá precisando de um banhozinho mas é lindo ele é velhinho gente é idoso é idoso é o meu idoso mais lindo que eu tenho e é lindeza é muito linda é muito fofo por isso que não gosta sair dentro de casa mamãe não gosto olha aí gente quem tá chegando quem veio passar o dia olha só quem veio o vento gente fez a jordana oi vento a fiola ela não morde não é felicidade de te ver vem cá dar um abraço da vovó fala oi pra vovó oi pro pessoal da vovó fala oi pessoal oi pessoal tudo bem tudo bem agora vem dar um cheiro né que eu tô com saudade olha aí pessoal já tudo arrumado aqui pro almoço jordano mas o vento hoje tá aqui né isso aqui gente foi ele que já pegou a saladinha porque se deixar ele come só azeitona aí pessoal a comidinha já tá pronta um bifezinho um bife gente um arrozinho da hora vou até destampar porque nós já vamos almoçar piqui que não pode faltar aqui no Tocantins e nem no Goiás viu gente quem não conhece tem que comer porque é uma delícia macarrão e eu coloquei queijo por cima porque nós gostamos muito aqui o feijãozinho tá terminando de apurar aqui e o pessoal já tá com fome bora bora almoçar e é esse nosso almocinho de hoje e a salada que já tá na mesa arrumando o visual pra fazer de ficar mais lindo ah então vou molhar pra poder voar ei vovô ele quer sentar você tá arrumando o visual aqui da roça é? pra ficar mais bonita sim ele tá arrumando gente o visual aqui da fazenda e o vovô também e o vovô o que? também tá mais vovó e vovô ele não pode molhar olha o que que o João tá fazendo não pode vovô 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 foi no rosto pode não vovô 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 Mas o mais bonito, minha gente, que eu vejo é que ainda tem muita água. E nós estamos no tempo mais seco. Isso aqui, ó, eu acredito que vai cortar, né? Porque ano passado cortou, que passou carro aqui entre um lago e outro. E esse ano tem bastante água. Mas é muita água mesmo. Eu quero fazer um vídeo só desse lago aqui para vocês verem a quantidade de água que ainda tem por aqui. Dos lago que tem aqui na roça, aqui no sítio. Aí quem está aí? Me segue, gente. Ele chamando para seguir porque ele vai mostrar o lugar certo do João Pegão Peixe. Eu dei ideia. Eu não falei nada, gente. Nossa, cheiro, mas secou bastante já, hein? Mas ainda tem muita água, gente. É motivo de agradecer porque ainda temos dois meses de seca, né, cheiro? É, mais ou menos, hein? Será? Ah, não. Um mês. Um mês. Então quer dizer que um mês nós vamos ter água aqui. Vai continuar tendo bastante água, gente. Porque não seca, não. Isso aqui dentro de um mês, não, viu? Não vai acreditar! Não vai acreditar, hein, que? Não tem água. Não tem água, é. Gente, é porque ele via muita água aqui e agora ele não está vendo, né? Não vai acreditar. Cheiro, vamos fazer um vídeo rodando os lagos dessa roça todinha para todo mundo ver? Vamos fazer um vídeo rodando os lagos. Vamos fazer um vídeo rodando os lagos. Os que secou e os que ainda tem muita água. Tá bom, vamos fazer um vídeo rodando aqui. Vem aqui, a sua nariz. Vem aqui. Aí, gente, que lindeza. As araras. Não, 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 não. Aí. O que não falta aqui é arara, né, cheiro? Rapaz, arara aqui faz festa. Faz festa. Tremalhinho do mundo. Tem muita. Tem muita. É lindo demais de ver. O Bento, ó. Formiga pegou ele. Ele já foi direto para a terra. Vamos tomar um banhozinho, meu filho, lá na vovó? Vamos lá tomar banho, né? Tem um pãozinho, Jorlana. Hã? Vai posar para lá? Não, vai voltar. O João já querendo que a Jordana dorme por aqui. Não é de amanhã que ele nem vai lá. Ai, ai. Vai lá. Vai lá. Vai gravar? Ê, terrinha boa, hein? É isso. Lá no formão? É. Bora. Ô, tarde linda. A gente está falando que eu, mas o João, nós já estamos é idoso. Estou mesmo, que eu já estou sentindo, começando a encher do condor. As dores nas costas, né, Verdana? E eu, mas o João. Eu não estou com dor em lugar nenhum. Só dói no lugar, no corpo todo. Ô, meu Deus. A base do condor. Condor aqui, condor. Corali é dor e cheiro. Nós fomos passar debaixo da cerca ali, gente. Todo mundo deu dor nas costas, menos a Jordana e o Bento, é claro. É eu? Eu não quero passar por lá. Nossa, mas é muito baixa a cerca. As costas doeram na hora. Então vocês estão mais velhos que eu, que eu passo lá todo dia de boa. Sério, Chico? Tá. Ai, ai. Eu estou quase arrastando, com medo de pegar no chão. Ô, onde está a princesa lá, gente? Ó, não sei o que vocês conseguem ver daí. É a imagem da sua parte de ver. Cadê o seu amanhã, ela levanta a cabeça. Olha lá, que lindeza. Tom, tom, tom. Vem, princesa. Tom, tom, tom. Ai, é bom demais. Está lá no meio do mar. Ah, mas como é bom a roça à tarde, assim, gente. Quem gosta, gente. Você gosta da roça da vovó, Bento? Sim. Fala aí para a vovó, o que você queria hoje, logo cedo, que você falou para a sua mãe? Fala para a vovó. Eu não sei. Você pediu para vir onde? Na casa da vovó. Na casa da vovó, gente. Pediu logo cedo para a mãe dele. Me leva na casa da vovó. Aquele que apareceu, o jabuti que apareceu lá na fazenda, ia lá direto para comer pão. Aí, comia lá uns dois, três pedazes de pão ou feita e pegava o caminho. E depois ia lá de novo, não era? Quatro, cinco, dez dias. Também demorava uns trinta dias. Quando era feia, ele estava de novo. Vinha e ficava rodeando, porque não dava conta de subir o negrau. Aí, ficava rodando para lá e para cá. Verdade, gente. Você pinha lanche para ele e comia tudo e ia embora. Isso aí até nós ia embora para cá. Aí, lá, agrandando já. Chegou lá, procurou para a cita. Gente, aqui, ó. Vocês lembram que a água era tão forte que tem que tirar essa primeira tábua aqui? Porque fica tentando assim, né? Ó, gente, a água vem forte aqui, sobe e sai lá do outro lado. Ó quem está correndo. Que pegou um peixe lá e ele quer ver. Bora, gente, correr para a gente ver esse peixe. Pegou mesmo o cheiro. Agora vai deixar ir embora, hein? Olha lá, parece que é até grande. Traíra. Qual peixe? Parece que é até grande. O que você tem que tirar? Nada. Pode pegar nele. Eu quero que você marque esse peixe aqui segurando. Quando cai na terra, fica só. Tem que lavar, cheiro. Se lavar ele vai embora agora, né? Vai. Coloca na terra para ver o que acontece. Coloca na terra. Pula. Se ele pula dentro da água. Peço que mais uns dois para nós ver se nós... Bento, ela não pega. Nós janta, né? Bento, não pega na boca não, viu, minha filha? Só no rabo. Se for quiser pegar, é só no rabo. Ainda bem que não é o que, Bento? O jacaré, gente. O que é que tem jacaré? Ainda bem que não é, hein? Deixa eu mostrar de pertinho, pô. É igualzinho o outro peixe. É igualzinho? Eita, vai embora. É a... Traíra de novo. Vai dar para fazer um frio. Tem cheiro. Trai. Duas... Cadê a outra? Aqui. Cadê a Bento? Aqui, vovó. Vamos pegar o... Como que é o nome? Jacaré. Não. Vamos pegar o jacaré. Nem jacaré, não. Aquele que a gente deixa lá dentro da água. Como que é o nome dele, Chico? O vão que é pescador não está falando? É o... Jiqui. Jiqui, que deixa ali na água, gente. Vocês conhecem o jiqui? A gente vai pescando igual o vão vai pescando lá. Põe dentro do jiqui e põe na água. Jiqui, será que é isso mesmo, meu Deus? A gente vai pegar a linha, né? É. Isso mesmo. Quer pescar, Jordana? Eu estava correndo, gente. Por isso que eu estou com essa canseira. Aí, já tem dois. Já tem dois fritos. Eu vou lá pegar uma bacia para pôr eles. Foi a maior confusão para subir aqui, gente. Mas estamos conseguindo. E quem disse que é o mar, Jordana, quer subir a serra? Onde que ele quer subir? Aqui. E aí, Jordana? Vamos por onde? Tem por aqui, gente. Eu quero mais... É mais longe, mas é mais longe. Vai à distância. Bora logo. Quer ir por aqui? Não sei. Bora por aqui. Mas ela é mole, gente. Não, mas é por aqui mesmo. Ó, fácil de ir por aqui. O Bento é porque gosta. É. Olha o coco babassu, gente. Será que presta isso aqui? Tem que tentar comer. Isso é as araras. Gente, isso aqui é o pé do coco babassu. Eu tenho que dar uma volta aqui pela roça e mostrar para vocês. Aqui, nós passamos por estrelinha aqui, mais perto. E tem esse aqui também, ó. Conhece, minha gente, a castanha do coco babassu? Se conhece, me fala aí. Porque aqui, de vez em quando, o João pega o machado e é bom demais. É gostoso. Gosta, Jordana? Gosto. Também gosto. Vamos embora. Chegar em casa. Já comecei a jogar água nas plantinhas e eu vou finalizar o vídeo por aqui, viu, minha gente? Um beijo grande para vocês. Fica com Deus e obrigada demais pelo carinho que vocês têm comigo e com o João. Viu? Com a minha família. Obrigada, gente. Deus abençoe e guarde. Tchau. 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 Tchau.